Ontem à noite um jovem foi preso por ser suspeito de praticar um homicídio em Santa Tereza do Oeste. As equipes cumpriram o mandado de busca e apreensão referente ao homicídio registrado em 9 de agosto deste ano. Houve também o trabalho de perícia feito pela criminalística em um vínculo e também na varanda de uma casa onde ocorreu crime. Durante os trabalhos, os policiais localizaram um revólver que estava no forro da residência juntamente com 14 munições. Um jovem de 19 anos, ou melhor dizendo, 18 anos, que se identificou como dono da arma, acabou preso. Quanto ao crime de homicídio, ele preferiu se manter em silêncio. Veja agora a entrevista com o delegado da Polícia Civil, Dr. Fabiano Moza. Do Nascimento. Põe na tela. Foi uma apresentação judicial do mandado de busca e apreensão de um homicídio que ocorreu na cidade de Santa Tereza do Oeste, dia 9 de agosto deste ano. E foi definido o pedido da autoridade policial e foi dado cumprimento hoje na própria cidade de Santa Tereza para apreender a arma que teria sido utilizada no homicídio, bem como realizar a perícia do exame luminol pelo perito da atitude criminalística nos veículos e na varanda do imóvel no qual teria ocorrido o homicídio. A arma estava guardada no forro do seu quarto, ele assumiu a posse da arma, um calibre .38 e 14 munições. E foi conduzido para a 15ª SDP e foi lavado um óbito de exame para grande delito pelo crime de posse de arma de uso permitido. É a mesma crescente que o ser humano me fotografia um pouco. Mas estarei coragem na arte da waif? É isso aí.